Olá amigos do Shih Tzu Nation, hoje mergulharemos no mundo dessas fofuras peludas e resolveremos de uma vez por todas a grande dúvida, Lhasa Apisu ou Shih Tzu, como diferenciá-los? Preparem-se para uma viagem peluda repleta de curiosidades e claro, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo e compartilhar com todos os amantes de cãezinhos. Aqui, no universo das raças de cães, o Lhasa Apisu e o Shih Tzu são como dois irmãos gêmeos idênticos. Mas calma, nós vamos ajudar vocês a enxergarem as nuances que os tornam únicos. Afinal, quem nunca se deparou com um peludinho na rua e ficou se perguntando se era um Shih Tzu ou um Lhasa Apisu? Pois é, agora vocês vão dominar esse conhecimento. Primeiro vamos às diferenças físicas. Enquanto ambos são pequenos e peludos, há alguns detalhes para prestar atenção. O focinho é o ponto de partida. O Shih Tzu tem um focinho achatado, quase parecido com o de um pug. Enquanto o Lhasa Apisu possui um focinho mais longo. Além disso, problemas respiratórios afetam mais o Shih Tzu, devido a sua conformação braquicefálica. Os olhos também nos dão pistas. O Shih Tzu tem olhos grandes e arredondados. Enquanto o Lhasa Apisu possui um pouco menores e mais ovais. Mas o segredo está na pelagem. Onde essas diferenças ficam ainda mais evidentes. O Lhasa Apisu tem uma pelagem mais grossa, áspera e lisa. Enquanto o Shih Tzu ostenta pelos finos, dúplos e com uma leve ondulação. Mas não é só na aparência que as distinções se fazem presentes. Vamos falar sobre personalidade. O Lhasa Apisu é como aquele amigo leal, sempre alerta para proteger quem ama. Apesar da baixa estatura, não hesita em se manifestar diante de possíveis ameaças. Mas sim, pode latir um bocado, principalmente na chegada de visitas inesperadas. No geral, não apresenta muitos problemas comportamentais, mas precisa de atividades para gastar energia. Aí lembre-se, ele não gosta muito de colo. Já o Shih Tzu é a alegria em forma de cachorro. Eles adoram fazer novos amigos e são expertos em conquistar corações com seu jeitinho carismático e brincalhão. Apegados, gostam de carinho e não costumam latir muito, a menos que estejam com fome. E diferente do Lhasa Apisu, eles não são muito fãs de exercícios físicos, tornando-se uma ótima opção para quem não tem tempo para longos passeios. E essas foram as principais diferenças entre o Lhasa Apisu e o Shih Tzu. Mas, uma curiosidade que ambos compartilham é a tendência a comer o próprio cocô. Bem, cães são cães, não é mesmo? Se vocês gostaram dessa exploração peluda das diferenças entre essas duas raças, não se esqueçam de se inscrever no Shih Tzu Nation, curtir este vídeo e compartilhar com todos os amantes de cãezinhos que vocês conhecem. Fiquem ligados para mais conteúdo incrível sobre nossos amigos de quatro patas. Até a próxima pessoal. Lambeijos.